Olá, minhas queridas crianças, como vocês estão? Tudo bem com vocês? A tia está morrendo de saudades, né? Porque sabemos que estamos passando por esse tempo tão difícil, mas que logo, logo, tudo voltará ao normal, né? E nós poderemos ir frequentar as nossas escolas. Então, hoje estão preparados para mais uma aulinha? Que bom! Então, antes de começarmos, vamos falar com o nosso melhor amigo. Quem é mesmo o nosso melhor amigo? Muito bem, Jesus! Ele quem nos acompanha todos os dias, que nos protege, nos livra de todo o mal. Então, antes de iniciarmos, vamos conversar com ele. Mãozinhas postas, fechando o olhinho. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelos bons caminhos. Meu anjo da guarda, minha doce companhia, não me abandones nem de noite nem de dia, pois se o Senhor me abandonasse, eu me perderia. Obrigada por este dia, por toda a minha família e por tudo que o Senhor me investes. Amém? Amém! Meus amores, vocês sabem que todos os dias, antes de iniciar a aulinha, nós temos a nossa rotina diária. Não é isso? Qual é a nossa rotina diária? Nosso calendário, falar sobre o tempo e também as nossas musiquinhas. Então, vamos lá para mais uma rotina? Então, agora, começando, você já perguntou à mamãe, ou ao papai, ou a quem estiver aí do seu lado, que dia é hoje? Ainda não? Então, pergunta. Vamos descobrir que dia é hoje. E enquanto isso, vamos cantar a nossa musiquinha? Eu acho que vocês já aprenderam. Eu quero ouvir todo mundo cantando. Vamos lá? Sete dias a semana tem Um termine o outro logo Vem! Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira E... Sábado e domingo, ao lá, não tem Sábado e domingo, ao lá, não tem É isso mesmo! Já descobriu que dia é hoje? Hum... Muito bem! E o tempo? Como está o tempo hoje? Será que o tempo hoje, ele está Ensolarado? Aquele sol bem lindo, brilhando E aí a gente abre a janelinha Para aquecer a nossa casa Será que está ensolarado? Ou será que o tempo, ele está chuvoso? Olha só, caindo a chuva, molhando as plantinhas e deixando a natureza ainda mais bela? Ou ainda, será que o tempo está nublado? Para vocês terem uma resposta, é só vocês irem até a janelinha e conferirem como está o tempo hoje? Enquanto isso, vamos cantar A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Quando o sol está aparecendo Fechou Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Fechou Abriu O guarda-chuva abre Quando está chovendo O guarda-chuva fecha Quando o sol está aparecendo Abriu Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Abriu Fechou Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá É isso mesmo! E aí, já descobriram como está o tempo? Muito bem! Olha só! Agora nós vamos cantar mais uma musiquinha. Vocês topam? Então, todo mundo, ó! Mexendo! Vamos mexer o quê? Será que vamos mexer uma canchiquinha? Não! Um chocolate? Pode ser! É a música da Borboletinha! Vamos cantar com o tia? A Borboletinha Tá na cozinha Mexendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Gostaram da musiquinha? Que bom, crianças! Olha só! Agora nós vamos começar a nossa aula! É isso aí! Estão preparados para mais uma aulinha? Que delícia! Olha só! Agora, vamos cantar mais uma musiquinha para dar início à nossa aula? Vamos sim! Vai começar a aula Tindolelê Vai começar a aula Vai tindolelê Lá lá Batam palmas para valer Tindolelê Batam palmas agora Vai tindolelê Lá lá Abre a mãozinha para valer Tindolelê Abre a mãozinha agora Vai tindolelê Lá lá Pisque o olho para valer Tindolelê Pisque o olho agora Vai tindolelê Lá lá Mexe o ombrinho para valer Tindolelê Mexe o ombrinho agora Vai tindolelê Lá lá A aula vai começar Tindolelê Vai começar a aula Vai tindolelê Lá lá É isso aí! E na aulinha de hoje Fia fará uma contação de histórias Vocês gostam de ouvir histórias? Que legal! Hoje vocês vão ouvir uma historinha E o título dela é Pingo de chuva Pingo de chuva Isso! Estão preparados? Então vamos lá! Lá na montanha Tem uma casinha Toda enfeitadinha Cheia de florzinha Lá na casinha Em cima da montanha Mora uma menininha Que gosta de historinha Quem quiser ouvir O que agora eu vou contar Suba na montanha E fique quieto assim Como o tia falou O título da nossa história é Pingo de chuva Era uma vez Um monte de pinguinhos Que morava numa lagoa Inclusive Pingo de chuva E certo dia O sol Ele brilhou tão forte Brilhou, brilhou, brilhou E fez muito calor Que a pingo de chuva Que a pingo de chuva Ela se sentiu Tão leve Tão leve Que ela foi subindo Subindo, subindo E não foi só a pingo de chuva Que subiu Os outros pinguinhos Também começaram a subir Foram subindo Subindo E se transformaram Em uma nuvem E os outros pinguinhos Também foram subindo E aí Elas ficaram lá em cima No céu Viraram uma nuvem Certa noite Começou a ventar Muito forte Ventou, ventou, ventou Que levou a nuvenzinha Para outro lugar Ventou tanto Que a noite A pingo de chuva Ela começou a ficar pesada 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 E aí Começou A chover Olha Todas as gotinhas Começaram a chover E a pingo de chuva Também E choveu tanto E elas ficaram Em cima de uma montanha Bem lá no alto E então Naquela noite Começou a fazer Tanto frio Tanto frio Que a pingo de chuva Ela se transformou Em um gelinho Ela virou um gelinho E aí No outro dia Quando amanheceu O solzinho Ele começou a brilhar Bem forte Novamente Brilhou 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 tanto Que o gelinho Começou A derreter Derreter E virar Gotinhas Novamente Novamente E aí Elas voltaram Novamente Para a lagoa Onde elas Viviam E lá Elas ficaram Mais uma vez Para que assim Durante outro dia Começasse Tudo de novo E essa foi a historinha Da pingo de chuva Vocês gostaram? Olha só Nós falamos Um pouquinho Sobre A água A aguinha Pingo de chuva Que morava Numa lagoa Quando o solzinho Brilhou muito forte O que aconteceu? Ela se sentiu Tão leve Tão leve Que virou Uma nuvenzinha E aí Durante a noite O que aconteceu? Vocês lembram? Muito bem Ventou Muito Um vento Tão forte Que a pingo de chuva Ó Foi Transportada Para outro lugar Ela em nuvenzinha Mas aí Ela começou A se sentir pesada A nuvem ficou pesada Porque ia chover Muito bem E aí ó A pingo de chuva Ela choveu E caiu em cima De que? Vocês estão lembrados? Muito bem De uma montanha A montanha A montanha A montanha fica Bem em cima E lá Faz muito frio E então Com o frio Como era muito Muito frio A pingo de chuva Que era uma gotinha De água Ela se transformou Em que mesmo? Isso mesmo Meus amores Ela se transformou Em um gelinho Olha só Um gelinho E passou a noite toda Como se fosse um gelinho Né? Ela em forma de gelo No outro dia O sol Ele brilhou Tão forte Tão forte Que aconteceu o que? Com a pingo de chuva Isso mesmo Ela derreteu Ela derreteu E mais uma vez Ela voltou Para o seu habitar Que era a lagoa Com suas amiguinhas As gotinhas Gostei Vocês entenderam Direitinho a história Não foi Meus amores? Muito bem Então essa foi Uma historinha Que tia trouxe Para trabalhar Com vocês Certo? A água A água no estado líquido Também ela No estado sólido Que é o gelinho E no estado Gasoso Que é o vaporzinho Né? Quando ela se sentiu leve Por causa do calor E subiu E subiu Para se transformar Em uma nuvenzinha Então espero Que vocês tenham gostado Da historinha E que tenham aprendido Bastante Certo? Agora eu convido O papai A mamãe Ou um responsável Que esteja aí Com você Para a tia Passar um recadinho Pode ser? Olá Meus queridos Como vocês estão? Tudo bem? Olha só Hoje eu contei Uma historinha Para os seus filhos A historinha Da pingo De chuva E durante a história Nós trabalhamos A água Nos seus estados Líquido Sólido E gasoso Então Eu peço Para os senhores Para que os senhores Façam uma experiência Com seus filhos Em casa Topam? Então Eu convido Os senhores Para colocar Água Em um ambiente No congelador E assim que a água Se transformar Em gelo Os senhores Retirarem E esperarem O gelo Derreter Para Do sólido Virar o líquido E assim As crianças Lembrarem Do momento Que pingo De chuva Ela Ela se transformou Em gelo E quando o solzinho Bateu Ela derreteu Então É para as crianças Lembrarem E é uma experiência Que os senhores Farão com elas Certo? Então É só isso Agradeço Muito A colaboração De todos Tenham Um bom dia E muito Obrigada E então Veja E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto